Olá, muito bom dia, amigos. Sexta-feira, dia 1º de outubro de 2021 e o AgroLink News já está no ar. Estamos começando mais um mês e encerrando mais uma semana. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e aqui no nosso podcast diário do agronegócio nós vamos trazer muitas informações para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no setor. Atenção, destaque para o impacto da alta do diesel no frete agropecuário. Também vamos trazer as informações relativas à cultura do café. Tem ainda a previsão do tempo, as cotações do mercado agrícola e muito mais. Antes de iniciarmos o programa de hoje, é claro, eu destaco um recado da nossa grande parceira, a multinacional BASF, empresa que é líder no segmento do agronegócio. Proteja o seu legado, herbicida finale da BASF faz a dessecação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja em até duas semanas para você começar no limpo. Herbicida finale, um passo à frente no controle de plantas daninhas. Esse é o recado da BASF, nossa grande parceira aqui do AgroLink News. E você também fica por dentro das informações do agronegócio acessando agrolink.com.br. É notícia no nosso portal nesta sexta-feira que o Banco Central está reduzindo a estimativa do PIB da agropecuária. O órgão reduziu em meio ponto percentual a projeção para o setor. Já a produção de leite supera 35 bilhões de litros e Minas Gerais tem 7 dos 10 principais municípios produtores do Brasil. Na pecuária, laboratórios do estado do Mato Grosso vão produzir 55 mil embriões bovinos por ano. As empresas estão usando uma técnica chamada de fertilização in vitro para o rebanho. Ainda na pecuária, o boi gordo registrou baixa de quase 6%. E atenção, esta é a maior variação mensal negativa desde janeiro do ano passado. Estes, alguns dos principais destaques desta manhã do portal Agrolink. E nós abrimos o programa de hoje com uma boa notícia, falando sobre o café. A produção de café no Brasil contou com uma nova distinção da Associação Brasileira de Indústrias de Café, que vai entregar um prêmio aos produtores brasileiros. Esta premiação, melhores da qualidade 20-21, vai reconhecer os melhores produtores brasileiros do grão na última safra. E o analista de marketing da entidade, Aldevan Júnior, explicou como serão distribuídos estes prêmios. A cerimônia vai consagrar os profissionais da indústria que se esforçaram para oferecer um café de qualidade aos consumidores brasileiros. Marcado para o dia 1º de outubro, data em que também é celebrado o Dia Internacional do Café, neste ano a premiação inaugura uma nova categoria, a de sustentabilidade, valor fortemente defendido pela entidade. A gente vai valorizar as empresas que, além de se destacarem pela qualidade, também utilizam produtos provenientes de fazendas certificadas e pelas boas práticas agrícolas em sua produção, além de aplicar o selo de cafés sustentáveis do Brasil. A ABIC vai reconhecer os produtos que se destacaram durante o ano no Programa de Qualidade do Café ABIC, o PQC, contemplando as categorias extraforte, tradicional, superior e gourmet. As empresas são segmentadas pelo porte, pequeno, médio e grande, e para que os industriais sejam consagrados vencedores, deverão obter as maiores notas de qualidade global de cada categoria, além de estampar o selo de qualidade em suas embalagens. Aldevan também explicou quais são as expectativas em relação aos concorrentes deste ano. A qualidade dos produtos premiados nesta edição ficou na ótima média alcançada desde que a ABIC decidiu segmentar os melhores da qualidade também pelo porte das empresas, lá em 2019. O período avaliado na edição atual é 2020 e 2021, ou seja, ainda fora dos grandes contratempos gerados pelas geadas na safra 2021-2022. Nos últimos cinco anos, os estados dominantes são São Paulo e Minas Gerais, representando mais de 70% de todas as empresas premiadas no período. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café e também um dos maiores consumidores, e os brasileiros, olha só, consumiram na última safra 21 milhões de sacas, o que corresponde a mais de 1 milhão de toneladas da bebida. E quem quiser acompanhar este evento, na tarde desta sexta-feira, pode acessar o canal da Associação Brasileira de Indústria de Café no YouTube, que vai transmitir o evento na íntegra. Agora vamos virar a pauta no programa para falarmos sobre os impactos da alta do diesel no agronegócio. Nesta semana, a Petrobras anunciou um novo reajuste médio de R$ 0,25 no litro do combustível. E os reajustes do diesel têm impacto direto no agro, que vê o preço do frete acumular uma alta de mais de 17%, isso ao longo deste ano. Em alguns estados, o frete agrícola chegou a dobrar. E para entendermos melhor este cenário, a gente conversa com o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas para o Departamento de Agronegócio, Felipe Serigati. Antes de mais nada, muito obrigado por esse contato. Inicialmente, como o senhor está analisando este aumento do preço do diesel e seus impactos para o Brasil como um todo? Bom, impacta fortemente. O diesel, seja de forma direta, seja de forma indireta, faz parte dos custos de produção de praticamente todos os setores econômicos, de todas as cadeias produtivas. Então, isso significa que, olha, a gente vai ver esse custo de produção aumentando, dado que o óleo diesel está ficando mais caro. E isso, por diversos canais, vai aparecer nos diversos índices de preços que nós temos aqui na economia brasileira. Seja, por exemplo, um índice de preços que busca acompanhar uma inflação de custos ao longo do processo produtivo ou uma inflação junto aos domicílios. E aí, o principal índice de preços de longe é justamente o IPCA. De qualquer forma, de que jeito que isso, que essa elevação do preço do óleo diesel vai impactar o Brasil, de um lado, aumento de custos de produção, de outro lado, a gente vai ter que lidar com uma inflação mais acelerada. E quais os fatores que ocasionaram esta alta? O óleo diesel, ele vai ter ali um insumo de produção fundamental, que é justamente o petróleo. O petróleo é uma commodity, na realidade, a principal commodity transacionada no mercado internacional. E lá fora, no mercado internacional, a cotação do barril do petróleo tem operado em patamares cada vez mais elevados. Isso, naturalmente, encarece a produção de óleo diesel. No entanto, não é apenas isso. Essa cotação, ela é precificada em dólar no mercado internacional. E quando nós tentamos internalizar essa cotação aqui dentro, nós temos que converter para reais. Ou seja, sofre influência da nossa taxa de câmbio. Então, quais são os fatores que ocasionaram essa alta? De um lado, uma elevação da cotação do petróleo no mercado internacional. E do outro lado, uma taxa de câmbio que passou a operar em patamares também mais elevados. Agora, professor, o agro vai sofrer diretamente com esta alta, com este reajuste? Sem dúvida alguma. Então, diversas cadeias produtivas do universo agro têm ali uma fração significativa dos seus custos associada ao preço do óleo diesel. No entanto, não é apenas isso. Vamos lembrar que uma das explicações para a alta do preço do óleo diesel aqui no Brasil está associada à elevação da cotação do petróleo no mercado internacional. Só que a cotação do petróleo no mercado internacional não influencia apenas no custo do óleo diesel para o setor agro. Também vai influenciar no custo de outros insumos de produção. Por exemplo, dos fertilizantes. Ou seja, essa conjuntura que gera esse preço do óleo diesel mais elevado aqui no Brasil afeta o agro não apenas pelo óleo diesel, mas também porque gera a elevação de outros insumos de produção para os setores. E por que ocorrem tantos aumentos, então, no preço dos combustíveis? De novo, os combustíveis de origem fóssil aqui no Brasil vão ter ali uma parte significativa dos seus custos de produção associados à variação do preço do petróleo no mercado internacional e, do outro lado, a variação do preço do dólar no nosso mercado cambial, o que é refletido no valor da taxa de câmbio. Combinado com isso, a Petrobras tem adotado uma política que tenta não descolar os seus custos de produção ou o preço que ela pratica dos seus custos de produção. E aí não tem o que fazer. Caso os custos de produção da Petrobras, que estão associados tanto à cotação do petróleo no mercado internacional quanto ao valor do dólar no nosso mercado cambial, se esses dois preços se elevam, ela tem a política de repassar na medida do possível esse choque de custos para o preço final. De forma que o preço dos combustíveis de origem fóssil aqui no Brasil também reflitam as condições de mercado desses produtos, dos produtos dos combustíveis de origem fóssil. Que a gente não tenha mais aquela situação, como já teve num passado não tão distante, em que os preços aqui no Brasil passaram a operar de forma descolada da realidade de mercado desses produtos. Este, então, pesquisador Felipe Serigate, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Vamos adiante? Saber como fica o tempo. Amanhã de sexta-feira vamos também projetar o final de semana. Os detalhes, direto do Agro Tempo no portal AgroLink. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia! Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. O final de semana será marcado por instabilidades e chuvas volumosas, especialmente na região sul. Nesta sexta-feira, nós temos um sistema de baixa pressão atuando sobre a região e recebendo aquele suporte dos jatos de baixos níveis, as correntes de vento, que trazem a umidade e ar quente da região amazônica para o sul. Deste modo, podemos esperar chuvas volumosas na divisa entre Santa Catarina e Paraná, onde a projeção alemã está indicando chuva acima de 100 milímetros nesta sexta-feira. Essas instabilidades na região sul vão persistir durante o sábado, ampliando a área de abrangência, atingindo também, de forma mais expressiva, o sul do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. Novamente, temos projeções indicando volumes de chuvas expressivos, mas agora deslocados para o sudoeste do Paraná. E também, os índices que medem as instabilidades estão apontando para valores significativos, indicando a possibilidade de fortes temporais e a presença de granizo, tanto no Paraná e Rio Grande do Sul, quanto no litoral de São Paulo e sul de Minas. No domingo, o avanço de uma frente fria mais uma vez impulsiona as instabilidades na região sul, de novo com todas aquelas condições de tempo severo. Os volumes de chuvas serão expressivos, superando a marca dos 120 milímetros entre o sul do Paraná e norte de Santa Catarina. As chuvas ganham ainda mais intensidade sobre São Paulo e avançam para a metade sul de Minas Gerais. Já no final do domingo, uma massa de ar seco e frio começa a adentrar o território nacional pelo Rio Grande do Sul e vai derrubar as temperaturas no começo da semana. Então, dado este cenário, Lucas, podemos ter a chuva de um mês inteiro nesses próximos três dias entre o norte de Santa Catarina e sul do Paraná, na forma de fortes temporais acompanhados de eventos extremos. E vamos seguir acompanhando essa situação lá no portal AgroLink. E lembrando para os nossos amigos que, para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo aí no estúdio e um excelente final de semana a todos. Muito obrigado pelas informações, um ótimo final de semana. Este é o Gabriel Luan Rodrigues. Reta final do programa de hoje e nós atualizamos agora os indicadores da soja. Fechando a semana, saca de 60 kg, sendo negociada R$ 173,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 172,00 em Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 171,00 em Bebedouro, no estado de São Paulo, e em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 162,00. Este é o preço da soja. Meus caros, com estas atualizações, com os números da soja, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana. E na segunda, nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!